O nosso que faz a tia, o que faz a tia, perdoai as nossas vidas, assim como o nosso perdoa o que faz a tia. Tudo bom? Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos lá. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheia de graça, Senhor eu me aborou. Bendita a sua esposa e graça que tere. Bendita a sua esposa. Bendita a sua esposa. Bendita a sua esposa. Bendita a sua esposa e graça. Estamos aqui em frente ao Museu do Ipiranga. Nosso palácio imperial. Olha que imbecil. Ali está o Dom Bertrand Dom Bertrand, Tânia de Bragança Cumprimentando o pessoal Obrigado Cadê o João? Cadê o João? Fica bem na frente Fica ali na frente Fica ali na frente Fica assim Aí mesmo Fica assim Você vai tirar foto com ele? Não Tudo bem, sabe? E aí? Fica ali na frente Tão com a princesa Dom Bertrand está aqui presente em frente ao Museu do Ipiranga Fizemos uma carreata para festejar hoje a data Estamos tirando fotos em frente ao museu Uma grande iniciativa do Pro Monarquia, essa carreata Creio que nós inauguramos uma nova fase do movimento monarquista, né, senhor Becari? Com certeza, com certeza O Brasil está precisando restaurar a monarquia Opa, e lá está O presidente Dom Bertrand está aqui na frente O Sr. Becari O presidente do Pro Monarquia, o secretariado da Casa Imperial do Brasil E chegando mais carros antigos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tirando fotografia É a realeza junto ao povo brasileiro Muito bem, acho que não podemos dar Pois é, estamos assim Vamos lá Olha o estilo do Monarquia de Bônica . 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 Joga mais pra cá Joga mais pra cá Vamos passar lá Esse é o homem que já tem um cantinho Reservado no céu Eu fiz um café Deixa o sangue mais cedo Eu faço lá Vamos botar lá Aí nós tomamos ele Opa, olha É a família imperial Junto com a população Junto com o povo brasileiro Temos até cafezinho lá no Pró-Moraquia O que foi o Malcom Foz Que é o coordenador geral O que o senhor está achando aí? Foi um sucesso? Foi um sucesso Deu muito trabalho Mas foi um sucesso Muita alegria Opa, com certeza Muita gente se aplaudindo Muita gente se divertindo Tom Vertan feliz Marcamos o século de setembro De uma forma digna Melhorável com os automóveis antigos E com muita alegria Opa, obrigado E vamos aqui Já já abriremos a princesa A nossa bandeirinha imperial E os carros antigos Estão passando Fala Alindo Meu parceiro Tudo bem? Bom largado Mais um pra contigo Para Para ali Para atrás daquele Galax Aqui Opa, os antigos O carro que Tom Vertan Deu Saltando Oi Oi César Boa tarde Não, ele fala pra ele Fica foda O que que é? Estamos ao vivo Ver a cores Aqui ó Vai dar pra falar Tenta lá Tenta gravar Porta essa e grava Não, vai lá Tenta lá Vamos lá A capital dos bandeirantes Carreata da independência De dois mil e vinte O ano do imperador Estamos aqui Ali estão rezando Acho que é um terço Então rezamos um terço ali Vários carros antigos Vários carros antigos Vários carros antigos Os carros antigos Espanhados Beleza pessoal Daqui a pouco nós transmitimos novamente Vamos fazer uma cerimônia aqui Com a abertura da bandeira imperial O imperial também chamada de princesa Já já voltamos pessoal